Como formatar esse carinha aqui ó, Poco X6, um smartphone muito bacana, mas às vezes com o passar do tempo você tá sentindo uma lentidão nesse carinha e no vídeo de hoje então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de formatação pra esse smartphone, tá bom? Não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora lá então. O que você vai precisar fazer? Vai desligar o seu smartphone, depois desligado você vai precisar pressionar o botão Power e o volume pra cima juntos, tá? Então ele já desligou, nós vamos pressionar aqui botão Power e volume pra cima. Apareceu a logo da Poco e vibrou, você solta o botão Power e mantém pressionado o volume pra cima, até aparecer esse menuzinho aqui que é o My Menu pra fazer a formatação. Aparecido esse menu, com as teclas laterais aqui você vai vir em WIP Data e logo após vai clicar em WIP All Data e confirmar clicando no botão Power. Confirmado, automaticamente o seu Poco X6 irá reiniciar totalmente formatado, tá bom? Então, esse é o passo a passo bem tranquilinho pra formatar o seu Poco X6, um smartphone muito bacana, então é dessa forma que você faz pra formatar esse carinha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, grande abraço pra você e até o próximo vídeo.